Galera, entrando nessa vibe aí da terceira, de falar porque que eu sou desbravador, a importância de ser desbravador. Eu lhe vi dar uma paradinha, uma pausa aí nas caminhadas, na corrida. Eu não tô no local público, então eu tenho que ficar de máscara. E por que que eu sou desbravadora? É um princípio de vida, é um princípio mesmo, mais do que é um estilo de vida. Então, aqui a gente acaba construindo regras, a gente acaba abraçando princípios que fazem com que a gente seja diferenciado. Por exemplo, vocês que estão nessa idade entre 10 e 15 anos, muitos juvenis, adolescentes, principalmente, estão preocupados em usar drogas. Estão preocupados até em se prostituir, né? E a gente anda nessa contramão. E os bravadores ensinam a gente a levar um estilo de vida racional e não modinha. Não ser mais um na galera. Ser diferenciado e ter satisfação e orgulho de ser assim. Entender por que que eu sou assim. Não são as pessoas que ditam as regras do jogo, da vida. A gente aprende a ter essas regras, a gente aprende a abraçar essas regras e essas regras fazem sentido. Por exemplo, a gente sabe que usar drogas e outros vícios, mas é prejudicial para a saúde. E se você chegar para um jovem como esse e falar sobre isso, conversa fiada, balela, você está perdendo tempo. Isso para eles é viver. E viver para a gente é isso. É acordar cedo para caminhar, para correr, para cuidar do corpo, separar o momento para Deus. Entende? Você tem um estilo de vida que te ajuda a desfrutar do dom da vida, que é algo que Deus te dá. Desfrutar de uma forma saudável, de uma forma que realmente te dá prazer e que te faz feliz. Entende? Você não está aqui só de passagem. Você está realmente sendo o protagonista da sua vida, da sua história. Tendo Jesus como o produtor dessa história. Alguém que você está permitindo escrever a sua história. Você tem que ter a sua autonomia. Desde que ela seja orientada, conduzida, tendo Cristo Jesus como seu conselheiro. E é isso aí. Graças e paz, galera. Parabéns aí à nação do EBV. É nóis?